Fala galera, Marte na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de lente de troca, continuando o vídeo de ontem aqui, né galera? Depois que eu tava correndo atrás dos Platinovsk aqui, agora eu vou mostrar pra vocês o que acontece depois, né Platinovsk? Ó, eu tive que usar o planador aqui, galera, vou tentar alcançar ele, parece que ele tá correndo cada vez mais, distanciando cada vez mais, né troca? Olha Platino, eu tô te vendo, eita Jarman! Não tá bem vendo, tome! Nossa, chuva de 25, chuva de 25 de 12 de 18, tomou chuva e morreu igual bosta, pô! Eita Alphaben! E morreu igual bosta! Muito obrigado pelo loot, Platinovsk! SMG, boa! Facão? Onde que esse Platino achou o facão, meu Deus? Até que não tem muita coisa não... Nossa, cartão roxo, galera, cartão roxo novo ainda por cima! Meu amigo João Canabrava, muito obrigado pelo loot, Platinovsk! Ó, capacete de ferro! Meu Deus, Platinovsk, o que que você tá fazendo aqui com o stand de loot, Platinovsk? E pior que ele, parece que ele não tava me vendo, galera, que estranho! Será que eu tô invisível pra ele? Bom, não sei, né? Vamos recarregar, daqui a pouco pode vir mais gente pra cá. É, a pistola só tira munição, galera, e já joga fora também, né? Ruim, galera, que agora aqui, ó, por exemplo, na hora que você tá apurado pra jogar loot fora, você não sabe o que que você pode jogar, né, galera? Você fica meio, é, perdido, né, tropa? Ó, lá vem outro Platinovsk, meu Deus do céu! Liberando, 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 como você vai tomar chuva, 17, vou jogar bosta! Platinovsk, tá aí, topa bem! E aí, Platinovsk? 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 Um, duas, duas agora, uma SMG, tá faltando munição, né, que a gente tá precisando de munição. Tem 168 peça, faquinha pode jogar fora. Isso aqui não pode jogar fora, já vou usar minha vida agora. Ah, isso aqui pode jogar fora. Opa, meu Deus do céu, ela ganhou do Platinovsk, não me mata, não me mata, não me mata, liberando, tomou 7, meu Deus do céu, recarrega a alfa, pelo amor de Deus, você não pode morrer, alfa! Recarrega, meu Deus do céu, recarrega a alfa, pelo amor de Deus, você não pode morrer, alfa! E aí, Platinovsk, você tá bom? Quer chamar mais gente, Platinovsk? Hein, Platinovsk? Quer chamar mais gente pra trazer luz, Platinovsk? Olha, ele tá com a doza casapelona ainda por cima. Ih, isso é muito loot, galera. E a mochila já tá cheia já, né, galera? E agora eu tô meio apurado, então eu não consigo ver na mochila o que que eu posso jogar fora, né, galera? Eu aposto que vocês assistem no vídeo aí, vocês tão vendo, meu Deus, alfa, joga isso dali fora, e aqui dali também, alfa, pra que você tá com isso na mochila, alfa? Joga isso fora. Só que eu que tô aqui, né, galera, apurado pra escolher alguma coisa pra que eu possa jogar fora ou não, que seja menos importante, não consigo enxergar, né, galera, o que que é importante ou não, né? Aí depois, quando eu vou assistir o vídeo aí eu lembro, né? Aí eu fico vendo a mochila, né, galera, e vendo, né, que eu posso tá, às vezes, tá com um de carvão na mochila, ocupando espaço, poderia jogar fora, obviamente. Só que eu não jogo porque eu não percebo ali na hora, né, galera? Uma roupa de osso completa, podia pegar também, mas não tem espaço mais. Ó, vambora, galera, eu vou levar esse split embora. Não, até que eu não consegui muita coisa não, galera, mas só esse cartão roxo aqui já valeu muito a pena, tá, valeu muito a pena mesmo. Não vou usar ele agora, obviamente, né, galera. Bom, tem o cartão azul também, né, tropa, que dá pra me pegar outro cartão roxo, né, e o SMGzinha também, né, Pratinovis. Bom, galera, agora tô com 15 bomba óleo aqui, ó, e o gabinete já. Vou nascer em local aleatório do mapa, galera, procurando base pra raidar, né, tropa? Eu não posso ficar dando bobeira, galera, já tinha uns caras aqui rodeando a base, então eu tenho que tomar muito cuidado, né, tropa? Provavelmente daqui a pouco eu já vou tomar o famoso, né, galera, então eu tenho que gravar o máximo de vídeo possível pra vocês antes de tomar o famoso raid, né, bem? Ó, tem uma base aqui, galera, mas tem umas partes de madeira, umas partes de pedra, não dá pra entender. Mas tá oco aqui, galera. E aí, mas acho que não tem loot aqui não, viu? Ó, alguém já tentou raidar aqui, provavelmente com marreta, né? Ou colocou uma bomba óleo só, né, galera? Ó, tem um outro local fechado aqui, ó, o loot deve tá aqui, tropa. Ah, aqui, ó, falei, ó. Só que não tem porta, galera, esse que é o problema. Mas vamos raidar aqui, tropa. E agora, meu Deus, será que o Gabriel está junto lá, galera? Tem que raidar por cima, né, tropa? Ó, tem cara aqui, galera, tem cara aqui perto. É, agora não dá pra mim ver se tem porta que vai lá também, né, ou se é só parede, né, tropa? Porque se for só parede, é bom raidar por cima. Então, lá pelas costas também, né? Mas o certo seria por cima, galera, porque daí, às vezes, não tem... Às vezes, o gabinete não tá lá junto, né? Tá cheio de separação dentro da base. Às vezes, o gabinete tá num lugar e o loot tá de outro, né? E o certo é pegar o gabinete, galera. Porque, se você tomar contra raiva, você pode fechar a base de volta, né? E ficar lá dentro com o loot. Opa, parece que o dono da base chegou, tropa. Meu Deus do céu, será que chegou mesmo? Chegou. Boa. Boa. Ó, tem dois aqui, meu Deus do céu. Eu nem tinha visto. Oi, Platina. Obrigado por ter abrido a porta, Platinovski. Ó, e agora já dá pra ver, galera. Realmente não tem porta aqui, né? Nossa, não tem nenhum bastão, galera. Não tem nada aqui pra abrir essa base, meu Deus do céu. Quer dizer, não tem nada pra bater nesse Platinovski. Ah, não, Platina. Tô com vontade de pegar e raidar logo, galera. Mas só que daí vai que eu morro, né, tropa? Num bastão, alguma coisa assim. Eu vou fazer o seguinte, tropa. Vou colocar uma cama ali fora. E aí eu já venho pra raidar, galera. Eu venho com arma, essas coisas assim, né? Desiste, Platina. Você não vai me acertar, meu Deus do céu. Será que quer fazer amizade? Ah, Platina, você quer chamar de fazer amizade e aí você me mata? É isso? Bom, falou de me bater, né, tropa? Eu estou na sua parte. Ah, graças que eu não vou matar ele, não, ó. Não vou raidar ele, não, tropa. Eu fiz amizade. Cara de boa. Ah, Platina, você não fez isso, não, meu Deus do céu. Meu Deus, Platina, você não fez isso. Platina, você fez a pior merda da sua vida, tropa. Eu vou voltar aqui e agora eu vou te raidar online. Não pegou nada, né, galera? Porque não tinha nada na mochila. Estava tudo travado ali no cofre, né, bem? Só que agora eu vou voltar, né, galera? E vou voltar aqui, gente, tropa. Dá uma olhada. Agora eu vou voltar armado, né, Platinovski? Agora eu não sei nem onde como... Ah, tá. Nossa, é longe daqui, viu, galera? Só que eu tenho que ir andando, né, tropa? Porque eu quero ir com arma, essas coisas assim. Então eu preciso ir andando de qualquer forma. Eu não fiz o carro ainda. Eu tenho o luxo já pra fazer o carro, mas não quero fazer o carro por enquanto. Até porque o carro vai ficar no aberto aí, né, galera? Eu não posso fazer garagem. E aí o carro vai ficar no aberto e chama mais atenção, né, tropa? Olha. E esse cara correndo aqui? Ih, galera, e agora? Vamos ver o que que eles fizeram aqui. Tá, aqui tá de madeira. Eu vou gastar oito bomba, olha só. Tá, e agora, galera? Saca que o luxo tá lá ou o luxo tá aqui? Agora ferrou, né? Tá, mas se o luxo tá lá, pra que a questão de transportando o luxo, tropa? Se a questão com medo, sabia que eu ia vir raidar? Bom, eu deve ter percebido a merda que fez, né, galera? Deve ter percebido. Meu Deus, nós enganamos o alfa. Agora o alfa vai voltar pra raidar. Ó, 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 o outro aqui, ó. É, galera, eu acho que eles estão transportando o loot. Bom, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou raidar aqui e aí depois eu raido lá. Aqui eu vou gastar só oito bomba-olho, ó. Dez bomba-olho, na verdade, né? E aí depois mais quatro pra lá. De qualquer forma, vai sobrar uma pro gabinete lá, né, galera? Só que vai faltar uma pro gabinete, né? Ah, bamba! Beleza, já quebra logo. Quatro bomba, pronto. Falta duas do gabinete só. Ah, bamba! Boa! Gabinels, Gabinels. Pronto, tomara que não bug a outra lá, né? Que eu coloquei longe. Boa, galera. Agora é só fechar esse daqui. Não vou nem pegar o loot agora, nada, não, tropa. Cadê a porta? Tem que quebrar a porta e colocar a parede, galera. Ué, ué, ué. Cadê a porta daqui, meu Deus? Ui, não tem porta aqui não, tropa. Pratinho aqui, ó. Liberador, liberador. Vamos subir de excesso 22, dura. No, show de sete. Morreu a bosta. Platina, respeito alfa, velho. Pratinho, tá retransportando o loot aí pra tirar as copas. Machado 3, já vou voltar aqui pela base farmando. Bom, e agora vamos raidar aqui, né, tropa? Será que ele vai quebrar aqui, galera? Bom, já vou pôr a pedra, ó. Já não dá mais pra raidar. Tem que ir na base buscar mais bomba. Olha, tá aqui, tá aqui, galera. Será que ele quebra pra sair? Bom, se ele quebrar ele tá lascado, né? Vou ficar aqui esperando um pouquinho. Pratinho. Abre a porta, Pratinovski. Opa. Meu Deus do céu, socorro. Socorro. Não, não, não. Bom, atira só pra fazer de contra, né, galera. Só pra espantar o cara, pra saber que eu também tô armado. E aí ele pega a couve e eu vaso na braqueada, né, bem? Ainda tem um reviver, né, galera? Então dá pra me usar de qualquer forma. Só que eu não quero usar agora, né, galera? Eu quero guardar ele pra um alcancear um pouco mais especial, né, bem? Boa, boa, galera. Bom que o cara é ruim de tiro, né? Se ele fosse um pouco melhor, eu tinha me matado, né, tropa? 35 de vida, ó. Bom, galera, vou me trancar aqui dentro e vou fazer o seguinte, galera. Colocar uma cama, vou dar liberação, vou nascer na base, trazer mais bomba. E aí eu vou continuar o raid aqui, galera. Vou guardar o loot aqui dentro. Não guardar não, só dar liberação com o loot na mochila. É, e aqui dentro não tem loot nenhum não, galera, ó. É, tropa, me lasquei. O cara transportou o loot tudo pra lá. Se eu soubesse, eu já teria raidado só com duas bomba-ol, né, galera? O cara teria quebrado lá. E eu teria voltado só com duas bomba-ol, teria raidado ele. E pegado todo o loot. Beleza, galera, voltei lá na base só pra trouxer mais bomba-ol, aproveitei e trouxe bandagem também, né, galera, pra gente usar aqui. E agora vamos... Ixi, meu Deus do céu, o cara colocou porta aqui, galera? Aí, ó. Agora fica mais fácil ainda pra raidar. É, acabou me ajudando, coitado Platina, né? Bom, coitado é de mim, né, galera, dele não. Bom que, ó, então a cama aí, na hora que eu vou colocar outra bomba, já vai raidar também. Vá, banda! Ah, pronto, quebrou a escada agora também. Mas não tem importância, né, galera? Vá, banda! Vá, escadinha, vamos! Eu tô errando o botão de atirar aqui, galera, tá muito ruim. Boa! Ó, Platina, acabou de nação na cama. Ó, Libreta, Libreta, meu irmão, que é a bosta. Te não respeitava bem. E aí, Platina, qual é a sensação de perder todo o loot, Pertinovski? Ó, bom, tem uma marreta, né, galera? Se não tiver bomba-olho. Vai, vai, caramba! Aí, galera, até na hora de colocar a bomba eu tô errando o HUD, ó. Pronto, já quebrou a cama também. Cadê a marreta? Vou raidar na marreta aqui, galera. Nossa, e... Ó, e tem um pouquinho de loot aqui, viu, galera? Não tem muito pouca coisa, não. Bom, já valeu a pena pelo menos, né, galera? Cadê a marreta, marreta, marreta? Boa! Prontinho, galera, já quebramos. Agora vamos colocar o nosso gabinéis. Só fechar aqui rapidinho. Pegar todo o loot. Fazer uma rampa aqui. Vamos vazar aqui, né, galera? Tem um cara armado que veio aqui. Eu acho que é amigo deles também. Provavelmente já vai voltar aqui de novo, né, galera? Pra poder dar contra a raid, né? Ah, esse aqui tá vazio, eu já peguei. Esse aqui vai pegar só a comida. Agulilhinha. Ré quebra, joga fora. Ó, ferro. Agulilhinha de novo. Outra marreta, não quero mais. Joga fora. E aqui... Eu precisava dessa máscara, galera. Eu precisava de toda a máscara, na verdade, né? E aqui não tem mais nada que eu possa jogar fora, troca. Porque eu quero triturar, né? Ó, 1300 de peça, troca. Nossa senhora. Apesar que é servidor... É... Blood, tá, galera? Aí não vai... Servidor Blood e Fúria, galera. Ó, as peças não é tão importante assim. Porque você consegue peça muito fácil e muito rápido, né, galera? Qualquer coisinha que você tritura ali, você já consegue 200, 300, 400, 500, até 1000 peças ali, galera. Muito fácil e muito rápido, né? Por exemplo, o cartão roxo que você tritura, você consegue 200 peças, galera. O cartão azul que você tritura, você consegue 100 peças, né? Então você pega um monte de cartão roxo e cartão verde já usado, né, galera? Quebrado, que você achar por aí, ou então que você usar, né, troca. Aí você já vai triturando tudo, ó. Rapidinho você consegue 1k de peças. Muito fácil mesmo, galera. Até as peças que você resgata, né? Diferente do servidor padrão, você gasta... É, que você ganha só 50. Aqui no servidor Blood ou Fúria, você ganha 100 de peças, né, galera? Aí eu sempre que uso duas contas, já pego 200 peças ali só com as contas, né, troca. Ó, patinha. Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Vou 16, chute 16. Será que tem arma, tropa? Ah, pulou. Ei, patinha, você apavorou aí, Pratinovski? Vou deixar aqui lá, não, galera. Vou, 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 puxar nele. Boa, patinha. Oi, patinha, libera dano, libera dano, libera dano. Tomou 16, 16, 16, 16, morreu com a bosta. Tá o outro aqui armado, ó. Ih, acabou a munição. Libera dano, morreu com a bosta. Tem lute aí, Pratinovski? Nossa, mas que demora pra esses caras morrer, galera? Eu não sei se é a minha arma que não tá dando dano, ou o que que tá acontecendo, tropa. Ainda veio trazer mais lute ainda, por cima. Será que o dono da base é o mesmo, cara? Eu acho que é assim, né, galera? Acho que é o mesmo, cara. Não, agora não adianta mais, né, tropa? Agora já ficar sem lute, já ficar sem nada. Vamos usar o compilador pra subir aqui, pra pegar o compilador de novo, né, galera? Ah, não, não é possível. Como é que eu caio aqui em cima? Vai, 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 vai. Ah, galera, aí complicou. Meu Deus, agora tem que usar a rivera, quer dizer, usar a rivera. Vou usar a vida ainda por cima. Bandagem que não era pra usar, né? Fazer o que, né, tropa? Platinovski? Ó, lá e vem eles voltando de novo. Libera, libera, troca mais, novos. Tomou, super, 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 super. Platinovski, respeito, ó, pra bem. Até me engasguei aqui agora, Platinovski. Tem duas, por aqui, né? Não tem tampo vaza aqui, por aqui. Por que ficar na... Ai, não tem nada, meu Deus. Tem só o facão, acho que tá na mochila travada, né? Que é o facão que você ganha lá do patrocínio, né, tropa? Bom, galera, então é isso aí. Vamos voltar logo pra base. Vamos ficar dando bobeira aqui, não, ó. Vou pegar alguma coisa. Pode pegar o peitoral dele aqui. Pronto. Pega o peitoral, né, galera? Porque é uma coisa importante na hora de trocar PVP, né, tropa? Eu tô faltando o peitoral lá na base. Pra mim o peitoral é mais importante. Bom, então vamo bora, galera. Não vou ficar aqui dando bobeira, não. Ó, tem uma rampa que eu vou aproveitar ela. Vou dar uma aumentadinha nela e vou vazar aqui, né, galera. Vamos voltar logo pra... Ó, tá amanhecendo já também. Eu não quis esperar amanhecer, galera, pra poder raidar eles, porque eles estavam... Eu tava com medo de eles upar a base, né, galera, colocar a forja, alguma coisa. Apesar que eu não tinha visto a forja nenhuma funcionando. Só que pra mim eles iam aumentar a base ali, né, galera. Só que na verdade o que fizeram foi trocar de base, né. Vamo só fazer a rampinha aqui agora, galera. Vamo levar esse ultimo bora pra base. Eu tô com medo, galera, de alguém lá me raidar, tropa. Eu acho, galera, que eu vou... Eu vou desistir desse desafio, galera. Eu vou fazer parede na base e vou construir aquela base lá, né, tropa? Esse jogo tá muito bacana de jogar, galera. Eu não quero sair do servidor. Então, ó, ó, só foi falar, ó, o cara raidando o spin da base. Meu Deus do céu. Bom, tropa, eu vou chegando aqui na base. Não sei se o cara já conseguiu pegar alguma coisa. Porque se o cara quebrou o spin, galera, ele consegue subir, né. A não ser que ele não quebrou todos, né, tropa? Vê pra que liberado, liberado aí, mas eu vou botar pra lá. Que respeitava bem. Eu nem vi o nome do cara que raidou o spin ali, galera. Apesar que dá pra me enviar ali também, né. Nossa, não cabe mais nada na mochila, galera. Bom, vamo embora. Depois eu volto aqui e pego o loot, galera. Eu tô com medo do cara raidar a base lá. É, galera, eu acho que eu vou fazer isso, tropa. Eu vou desistir do desafio. Vou fazer umas parelhas aqui na base, galera. Amanhã eu continuo o vídeo pra vocês, tá? Então, se você não se inscreveu no canal, galera. Já se inscreve, deixa o seu like. Tamo junto, galera. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.